9.4, 9.4, isso significa, na aula o Nomenclatone fala 1000 volts. E aqui nesse caso aqui eu estou com o primeiro fio, que é o de choque. Vou ligar aqui, o voltinho, para te observar. Observe aqui, está te dando conta aqui, Valdeci? 9.4. 9.4, isso significa, na aula o Nomenclatone fala 1000 volts. Então eu tenho 9.000 volts, um bovinho de respeito é de 4 a 5 mil, então aqui eu tenho um choque na saída aqui, praticamente suficiente para o dobro da carga. Aí quando eu tiro aqui o voltímetro, observe, o choque está vindo aqui, aqui está o voltímetro digital, ele vai zerar. A tomada de medida, ele vai apagar aqui a tela, eu vou botar aqui para vocês observarem. Deu o que aqui? Zero. Eu não tenho choque nenhum, vou botar no de baixo, choque nenhum. Por que eu não tenho choque, Valdeci? Porque falta ir. Exatamente, aí aqui tem a técnica que a gente fala, que é colocar um ladrão, a gente pega um cabo subterrâneo, é recomendado, vai ficar até estético e muito bonito, faz um arco para que acople aqui. Acoplando aqui, eu vou ter choque em cima, ok? E embaixo eu vou ter choque? O que é que vai precisar para ter choque embaixo? De novo. Outro ladrão. Exatamente, eu faço aqui, nesse caso aqui, como eu não tenho um morão para ter perigo de encostar, eu posso fazer com o próprio arame eletrics. Aí outra coisa para vocês entenderem também na cerca elétrica, coloquei aqui a castanha, uns falam carambola, aí eu vou testar aqui para ver se tem choque. Tem choque aqui? Não. Zero. Está isolado. Eu tenho choque aqui? Zero. Zero, mas quando eu transportar o choque para cá, eu vou continuar sem choque aqui e sem choque aqui, mas na catraca eu vou ter choque, porque daqui a pouco a gente vai fazer essa dinâmica. Ela está tendo contato com o arame. Com o arame, eu enrolei aqui no cilindrozinho, o arame eletrônico vai estar com choque. Por exemplo, se o produtor quiser que seja um setor único, ele quer trabalhar independente, ou seja, o aparelho está bem longe, aqui pode botar chave de setor também, pega aquela chave de setor lá para mim, gel, por favor, cuidado com o choque. Vou mostrar para vocês como é que fica. Aí eu estou vindo com o choque, atrás da chave, isso. A chave de setor. Este é um dos modelos. Aqui com a furadeira eu vou furar. Eu acoplo aqui, né? Essa chave de setor. O que vai acontecer? Ela vai estar fixa. Eu tiro aqui as borboletas. Vocês estão vendo aqui? Acopleira aqui. Venho aqui com o arame que está eletrificado, desligo o aparelho. Laço aqui, ou em cima, tanto faz. E acoplo aqui outro cabo subterrâneo e vem um laço aqui. Quem falou Lucas? Olha o Lucas. Chave fechada, joguei o choque. Chave aberta. Isso a gente chama de setorizar o sistema. Abrir, não tem choque. Fechei, tem choque. Ou seja, o ladrão, ao invés de ir para lá, ele vem para a chave e da chave vem para cá. Corta. Exatamente, para você cortar. Aí aqui também, se fosse uma outra, outro ramal para piquetes lá no fundo da fazenda. Eu posso ter uma chave aqui também, que eu levo para lá. Não está usando lá? Isso. E dentro do próprio setor, dentro do próprio da área de piquete do rotacionado, eu faço mais chave de setor para me setorizar. Onde o gado está, fica ligado. Onde o gado não está, fica desligado. Porque senão, vamos dizer, eu tenho 11 piquetes, está no piquete número 1 e os outros estão no fundo. Para que aqueles piquetes ligados? Não tem necessidade disso aí. Você pega todo o choque e coloca naquele único piquete. Aí chega um tempo que o gado não vai ter medo, ele vai ter pavor da cerca elétrica. Tá bom? Então aqui são algumas etapas iniciais aqui para que vocês entendam como é que monta a cerca elétrica na técnica. Tchau. Tchau.